Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e seguimos juntos em mais uma edição do Governo Agora. O Brasil gerou mais de 157 mil vagas de empregos formais no mês passado. É o melhor setembro desde 2013 e foi a primeira vez no ano que todos os estados e o Distrito Federal apresentaram resultado positivo na oferta de vagas com carteira assinada. Os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, também foi registrado um crescimento do emprego formal em 2018. O ano passado fechou com 46 milhões de vínculos, um aumento de 0,8% em relação a 2017. Houve crescimento em quatro das cinco regiões do país, sendo que o Nordeste teve o maior aumento relativo na oferta de vagas. O setor de serviços foi o que abriu mais vagas de trabalho em todo o país no ano passado. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje em Santa Catarina da inauguração do novo complexo de tiro da Polícia Rodoviária Federal. Considerado o maior complexo de tiro da América Latina, a estrutura fica dentro da Academia Nacional da PRF em Florianópolis. Na capital catarinense, Bolsonaro também sancionou a medida provisória de venda de bens apreendidos de traficantes. A lei traz mecanismos que aceleram a venda dos bens e permitem que o dinheiro seja enviado de imediato às polícias e a projetos de prevenção às drogas. Mais da metade dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já consultou o cartão de confirmação da inscrição. Dos 5 milhões e 100 mil inscritos nesta edição, 54% já sabem onde farão as provas. Foram 2 milhões e 724 mil 975 acessos até as seis e meia da tarde desta quinta-feira. O cartão de confirmação está disponível desde ontem e pode ser acessado na página do participante, no site que aparece aí na sua tela ou então no aplicativo do Enem pelo celular ou tablet. As provas, serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. E começa amanhã a sétima edição dos Jogos Mundiais Militares na China. O Brasil vai participar com mais de 300 atletas. Cerca de metade dos competidores brasileiros recebe o Bolsa Atleta e participa do programa de alto rendimento das Forças Armadas. A Comissão Desportiva Militar do Brasil destacou que 178 atletas participantes, representando cerca de 50%, recebem Bolsa Atleta, sendo 56 da categoria nacional, 42 da categoria internacional, 30 da categoria olímpica e 50 da categoria pódio. Os atletas que não são militares de carreira fazem parte do programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas. É isso aí. Vamos torcer pela nossa delegação nos Jogos. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você.